Porque a vida é o dom mais importante que Deus nos deu e nós temos que aproveitá-la da melhor forma possível da melhor maneira possível e a melhor maneira possível é a gente ter uma causa é a gente ter uma razão para viver e qual razão melhor para viver do que a gente contribuir para melhorar a vida do povo brasileiro qual razão melhor para a gente viver do que a gente garantir que aqueles índios enomames não morram mais de fome dentro do território nacional qual a razão da gente viver senão a gente não ter mais crianças e pessoas dormindo embaixo dos viadutos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Recife e tudo quanto se dá a razão pela qual a gente existe é para a gente mudar isso a razão pela qual nós somos diferentes é porque nós temos compromisso para fazer isso muitas vezes não conseguimos fazer tudo aquilo que nós queríamos fazer mas é sempre importante a gente não perder de vista que a gente tem que tentar a gente tem que tentar porque tudo que nós fizemos em 13 anos de governo do PT foi destruído em 6 anos depois do golpe e depois do último mandato de 4 anos de um genocida que haverá de ser julgado pela quantidade de pessoas que morreram inocentes nesse país e aí Obrigado.